Vamos estar nesta noite, para receber, para fazer essa leitura, não combinei com o evangelista, com os carros, sem falar nesta noite, e logo após, vamos estar tirando 5 minutos de oração, apresentando a igreja, apresentando nosso Brasil, a todos os enfermos, que Deus está fazendo uma grande obra de nosso meio, amém? A igreja tem verdade, para poder adorar, glorificar, o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, eu convido os irmãos, para estar abrindo mais vocês, bíblias, no livro de Salmo, vamos estar lendo aqui, um Salmo bem conhecido, Salmo de número 100, louvado e bendito seja o nome do Senhor, Salmo de número 100, o que eu estava lendo, os irmãos, de acompanhar com os outros. Salmo de número 100, E a terra a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Está adorando, né? Grande Deus, Pai amado. Nessa hora, Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade a qual o Senhor está, ó Deus, nos dando. E estar aqui neste lugar para adorar, bem dizendo o teu nome. Deus, eu sei que o Senhor, Pai, tem algo grande para falar com cada um de nós. Pai, eu sei que eu encontro com o número de pessoas que aqui estão. Esses que estão aqui, Jesus, os que o Senhor escolheu para estar aqui, Jesus, para ouvir a tua palavra. Deus, eu sei que ao mesmo distante, ó Deus, tem alguém que irá ouvir também esta palavra. Que irá falar, Jesus, de forma especial. Porque o Senhor é grande. A tua misericórdia cura para sempre. E na tua palavra está escrito, ó Senhor, que nos últimos tempos, muitos iriam esfriar na fé. E nós temos visto isso, Jesus, no nosso cotidiano. Pai, nós sabemos que se aproxima a tua vinda. E isso é motivo de nós apregarmos Jesus. E nós abraçarmos a nossa fé. Porque nós queremos, sim, Jesus, e morar com o Senhor na glória. E isso só será, Jesus, feito se nós não deixarmos, ó Deus, a frieza espiritual nos alcançar. Deus, como o primeiro lugar aqui neste lugar. Deus, e nós fazemos isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém.